Impel Down é a maior prisão de One Piece. Ela é baseada na forma como o inferno é descrito em Divina Comédia. Assim como na história, essa também é uma prisão inescapável baseada em níveis, com um tipo de punição para cada um deles. E quanto mais baixo, pior é a punição. Nesse vídeo nós vamos conhecer os principais e maiores piratas presos em Impel Down, e em que nível de tortura cada um deles foi preso. É isso que nós vamos ver nesse vídeo, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora com um vídeo falando sobre os piores prisioneiros em Impel Down. Esse aqui é um outro vídeo falando sobre curiosidades de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Mas a gente tem vários outros que eu vou deixar na tela final desse vídeo, então assista esse vídeo aqui até o final. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nível 1, o Inferno Escarlate. O primeiro nível de Impel Down é o responsável por abrigar os prisioneiros menos perigosos. Geralmente, pra ficar nesse nível, os piratas têm que ter uma recompensa igual ou inferior a 15 milhões de beris. A tortura desse nível é fazer os prisioneiros correrem por uma floresta de folhas, lâminas e grama-agulha, enquanto são perseguidos por guardas e aranhas venenosas. Então eles sentem a dor de serem cortados por todos os lados, e como consequência disso, a floresta acaba sendo encharcada de sangue por todo o local. O maior prisioneiro nesse nível é o nosso Capitão Bug, um homem que teve seu potencial desprezado só porque tinha uma recompensa de 15 milhões de beris, mas que posteriormente foi o principal responsável pela maior fuga da prisão. Ainda mais que com seu poder de Akuma no Mi, ele sequer sentir a tortura que esse nível tem a oferecer. Nível 2, o Inferno Bestial. O segundo nível, o Inferno Bestial, é o nível responsável por conter os prisioneiros com recompensa maior que 15 milhões de beris e menor que 50 milhões de beris. A tortura desse nível é ser perseguido pelas inúmeras criaturas contidas nesse andar. Essas feras são tão perigosas que mesmo com as celas abertas, os prisioneiros desistem de fugir por medo de serem mortos. Os principais monstros nesse andar são os escorpiões Puzzley. Eles são insetos venenosos capazes de se unir para formar um tipo de sintopéia gigante. As Mantícoras, que são leões devoradores de homens que têm a face humana, um monstro capaz de devorar até os ossos dos prisioneiros. O Basilisco, uma cobra gigantesca que tem características de cobra e de galinha. E o Sphinx, um gigantesco leão emplumado também com rosto humano, considerado a criatura mais forte e o chefe desse andar, o principal guarda das escadas que ligam aos outros níveis. O primeiro prisioneiro relevante desse nível pode ter sido Arlong. Por mais que seu verdadeiro nível ainda não tenha sido revelado, por sua recompensa de 20 milhões de beris, ele deveria ter sido mantido nesse nível, pelo menos da segunda vez que ele foi preso após ter sido derrotado pelo Luffy. O segundo preso relevante desse nível é o Mr. Tree Galdino, que no momento em que foi preso tinha uma recompensa de 24 milhões de beris, então acabou sendo mantido nesse nível até se juntar à fuga de Impel Down. Nível 3, O Inferno da Fome. O terceiro nível, O Inferno da Fome, é um nível responsável por conter os prisioneiros com recompensa de 50 milhões de beris, até algo em torno de 70 milhões de beris. Aqui os prisioneiros têm como tortura a fome e a sede, pois recebem muito pouco mantimento, além de ter em que aguentar um calor tamanho que deixa todo o nível árido. Está aqui a mesma coisa que estar em um deserto, por exemplo. O resultado dessa tortura faz com que os presos aqui percam toda a sua vitalidade, enquanto seus corpos ficam quase zumbificados, e eles podem acabar morrendo por isso. Então não tem disposição nem para fugir se eles tivessem a oportunidade. O maior prisioneiro nesse nível foi o Mr. Tree Bon Clay, o Alcama mais amado de One Piece, que na época foi preso porque tinha uma recompensa de 32 milhões de beris, e faria com que ele ficasse no nível 2 e não no nível 3. Mas por seu nível de periculosidade, ele deveria ter uma recompensa muito maior, e por isso foi colocado em um nível condizente com o seu poder. Nível 4, o Inferno Escaldante. O nível 4, o Inferno Escaldante, é o responsável por conter os prisioneiros que têm uma recompensa menor que 100 milhões de beris, mas algo bem próximo de 75, 80 ou até 90 milhões de beris. Esse nível tem um caldeirão gigante de sangue fervente bem no meio. Aqui os prisioneiros são forçados a aguentar um calor extremo, enquanto são forçados a manterem a chama desse caldeirão sempre acesa. Além disso, enquanto fazem seus trabalhos forçados, são torturados pelos guardas, e aqueles que não obedecem acabam morrendo ao serem jogados nesse caldeirão de sangue fervente. O maior e mais relevante prisioneiro desse nível é o Mr. One Das Bones, que na época tinha uma recompensa de 75 milhões de beris. Ele acabou sendo preso em Bell Down junto com o Crocodile, Mr. Two e Mr. Three, quando se recusou a fugir de uma das bases da marinha antes de ir para a Bell Down, mas que não tinha problema nenhum em estar nesse nível. E se você não quiser ser preso em Bell Down, é bom já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de One Piece sobre curiosidades, anime e mangá, sobre os Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar, e eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo para vocês assistirem. Nível 5, o Inferno Congelante. O nível 5 ou o Inferno Congelante é o nível responsável por conter os prisioneiros com uma recompensa maior que 100 milhões de beris, e menor que mais ou menos 250 milhões de beris, que é a recompensa viável mais baixa do nível 6. Como extremo oposto ao nível anterior, nesse nível os prisioneiros são obrigados a suportar um frio tão intenso que muitos deles não resistem e acabam morrendo congelados, ou sendo preservados para o futuro. Mas enquanto isso não acontece, eles ainda são privados de terem uma refeição decente, porque toda e qualquer comida é instantaneamente congelada ao chegar nesse nível. E antes deles serem mortos pelo frio, eles ainda acabam perdendo membros do seu corpo que se desprendem após terem sido completamente congelados. Mas mesmo se um prisioneiro conseguir aguentar todo esse frio e tentar fugir, ele ainda vai ter que lidar com a Alcateia de Lobos Ferozes para devorar qualquer um que aparece em sua frente. Os maiores prisioneiros relevantes desse nível são Primeiro, o Inazum, que é o vice-comandante do Ivankov e usuário da fruta da tesoura. Se ele foi preso nesse nível, muito provavelmente tem uma recompensa maior que 100 milhões de beris. O outro é o próprio Ivankov, como um dos comandantes do Exército Revolucionário, e um dos mais próximos do homem mais procurado do mundo de One Piece. Outro que também tem uma recompensa, ou deve ter, uma recompensa que passa 100 milhões de beris fácil fácil. Mais um é o Morley, outro dos comandantes do Exército Revolucionário, que muito provavelmente foi o responsável pela criação do nível 5.5, e quem deixou um caminho para uma futura fuga de Impel Down. Atualmente ele tem uma recompensa de 293 milhões de beris, que já naquela época também já ultrapassava 100 milhões de beris fácil fácil. E por último temos o Luke. Muita gente não se lembra ou não notou, mas o Luke acabou sendo derrotado e preso pelo Magela no nível 5 de Impel Down, mesmo com a recompensa de 300 milhões de beris, que já o faria fazer parte do nível 6. Mas ele acabou sendo mantido no nível 5, e isso pode ser por dois motivos. O primeiro é que ele já morreria de cara pela quantidade de venenos em seu corpo. E o segundo é que mesmo com a recompensa de 300 milhões de beris, seu nível de periculosidade não chegava nem perto dos maiores prisioneiros do nível 6. Por isso, ele foi mantido no nível 5. Nível 5.5, New Cama Land. Esse nível é o paraíso dentro de Impel Down, um local que fica entre os níveis 5 e o nível 6, e que tem entradas secretas para todos os outros níveis menos o nível 6, a que os prisioneiros podem viver e curtir sua vida, mesmo presos no inferno. E o maior prisioneiro nesse nível atualmente é a nova rainha de New Cama Land, o Mr. 2 Bon Clay, que tem como recompensa para estar nesse nível o amor de todos os seus súditos. Nível 6.1 Inferno Eterno. O nível 6, ou Inferno Eterno, é o nível que abriga prisioneiros com a recompensa mínima viável de 250 milhões de beris para cima. Nesse nível são mantidos os maiores prisioneiros do mundo cuja existência deve ser esquecida, ou aqueles que logo logo serão executados. Eles estão aqui porque todas as outras torturas dos outros níveis não seriam suficientes para fazer qualquer arranhão neles, então foram condenados ao esquecimento. Os maiores prisioneiros nesse nível são, primeiro, o Crocodile, que na época tinha uma recompensa de 81 milhões de beris, mas como era um eixo Itibukai, sua recompensa estava congelada, tanto que atualmente sua recompensa é de 1 bilhão e 965 milhões de beris, uma recompensa suficiente só para estar nesse nível. Dois, o Jimbe, que acabou se recusando a lutar ao lado do governo mundial contra os piratas do Barba Branca, que na época tinha uma recompensa de 250 milhões de beris. Três, o ex, que acabou sendo capturado pelo Titch, foi mandado para o nível C de Impel Down para depois ser levado para a Marine Forte. Ele tinha uma recompensa de 550 milhões de beris. Quatro, o Shiryu, o ex-carcereiro-chefe que foi preso no nível 6 por seus excessos de violência contra os prisioneiros. Sua recompensa ainda não foi revelada, mas por ter sido preso aqui, ele deve ter uma recompensa comparável ao dos piores prisioneiros nesse nível. 5, Catarina Devon, Ávalo Pizarro, Vasco Xote e San Juan Wolf. Prisioneiros extremamente sujos que depois vieram a se tornar membros do bando do Yonkou Barba Negra, mas que são extremamente perigosos e por isso estão nesse nível. 6, Chico Leão Dourado, que foi preso aqui após invadir Marineford atrás do Roger. Sua recompensa nunca foi revelada, mas por ser um dos principais rivais do Rei dos Piratas, deve ter uma recompensa próxima à sua. Na casa de 4, há 5 bilhões de beris. Por isso, ele foi preso em Pell Down e depois fugiu. 7, Doflamingo. O Doflamingo acabou sendo preso em Pell Down depois que ele foi deposto do seu título de Shichibukai por ter sido derrotado pelo Lur. Ele foi incriminado de tentar tomar um país e por isso foi preso em Pell Down. Na época, ele tinha uma recompensa de 340 milhões de beris, uma recompensa suficiente para ele ser mandado para o nível 6 da prisão. Nível 7, O Inferno dos Infernos. Agora, no nível 7, nós temos O Inferno dos Infernos. Brincadeira, não existe esse nível 7. Mas se tivesse, o Rei dos Piratas Gold Roger deveria estar nesse nível, por ter encontrado o One Piece e ter a maior recompensa da obra. Só que não tem nenhum indício de que ele foi realmente preso em Pell Down e nem precisaria, já que ele mesmo se entregou para ser executado. Um outro ponto que comprova que ele não foi para a Pell Down é o próprio Shichibuk invadindo o Marineford atrás do Roger e não invadindo a prisão atrás do Roger. Coisa que ele faria se o Roger estivesse lá. Então, acredito que o Roger foi mantido em Marineford até ser levado para a Log Town e depois ser executado. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo se você sabia que o Roger não estava em Pell Down. Como eu falei, esse vídeo faz parte de uma playlist só com vídeos de One Piece. E se você quiser assistir os outros vídeos, vou deixar na tela final desse vídeo. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!